E aí, rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Cortes da live que eu fiz lá naquela plataforma que é a Maneira Pra Live, junto com Romulo Marques e Eduardo Felipe, onde nós falamos sobre pirataria no hobby. É bem provável que seja sempre aos domingos, ali no final da tarde pra noite. Então vai lá na plataforma roxinha, clica pra seguir o Aftermath e pra receber notificações pra saber quando a gente estiver ao vivo. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero te lembrar o seguinte, essa é a última semana pra você poder votar no Aftermath e no Prêmio Ludopedia. Nós estamos participando em duas categorias. Mídia audiovisual, que representa o YouTube e a plataforma roxinha, onde a gente faz live todo dia. Quem é que quer conteúdo sobre o jogo do tabuleiro que faz live todo dia? A gente fala sobre isso lá. E de mídia digital, que é o nosso Instagram, que também tem conteúdo diário, tem stories. Tô sempre batendo papo com a galera lá. Se você ainda não segue a gente no Instagram, vai lá e procura, porque é conteúdo diário, de alta qualidade. Então se você puder, clica no link aí embaixo, vota no Aftermath que fortalece a gente absurdamente. E lembrando que a gente tem um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá, procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E no final do mês tem sempre sorteio pra quem é apoiador. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, que tem um rooftop maneiríssimo no centro do Rio de Janeiro. Que pena que a gente não pode ir lá na situação que a gente se encontra no mundo hoje, mas eu não vejo a hora de tá vacinado e poder curtir aquele visual e jogar um jogo de tabuleiro com meus amigos. Mas é uma loja online também. Você pode ir no site deles, que tá na descrição desse vídeo, comprar o seu jogo que eles despacham pra todo o Brasil. A Turnos, que faz essa camisa irada que eu tô usando aqui. A bolsa que eu sorteio mensalmente pros apoiadores que carregam seu jogo com segurança. Porta-dado de couro, caneca, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorila 3D, que tá sempre lá frente, na vanguarda, imprimindo componentes bonitões pra deixar seu jogo bacanudo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal pra fortalecer, dá aquele joinha e já compartilha no teu grupo do WhatsApp com teus amigos. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Até mais. Funcionam os direitos autorais, né? Dentro dos jogos de tabuleiro. E aí, a gente já pode começar com exemplo dentro da gente. Dentro do Brasil, direto. War, detetive, combate, jogo da vida. Tudo isso... Banco imobiliário. É banco imobiliário. É baseado em jogos que já existiam lá fora. Eu não sei se pagou direito ou não. Acho muito difícil. Mas eles já existiam aqui como conceito. Por quê? É dito que na nossa área, de jogos de tabuleiro, você não tem propriedade intelectual sobre regras. E isso é uma realidade no mundo. Você não pode... Você não tem patente de normas. Isso em qualquer lugar do mundo. Você cria normas. Normas não são patenteadas. Elas podem ser vendidas, podem ser cobradas, mas não são patenteadas. Sacou? Então a gente já começa por aí. Como que funciona, então, isso dentro? Romulo, você como é um cara que já lançou um jogo, como é que é essa conversa? Como é que é esse entendimento? Um jogo não, dois jogos. Como é que é esse entendimento, essa conversa? Vamos lá. Sobre o caso dos jogos que nós historicamente temos no Brasil, lançados pela Estrela ou pela Grombo. Eu acho muito importante a gente entender que, em alguma medida, aquilo ali se encaixa no conceito de pirataria que a gente falou lá no início. Então, por isso que eu gostei daquele conceito que não diferencia se você ganhou dinheiro ou não. Aquilo ali se encaixa no conceito de pirataria. O que que ia acontecer com a minha leitura daquilo ali? A gente não vivia num mundo globalizado. Acho que naquele momento, você está desde os anos 70 praticamente lançando esses jogos aqui, Brasil é um país relevante, era só mais uma ditadura da América Latina. Não tinha essa dinâmica de mercado, essa dinâmica de observação e feedback que a gente tem hoje em dia. Os caras iam realmente, lançavam alguns clássicos da Parker Brothers aqui, e lançaram... Tinha um livro inteiro na Grombo, olhava os planejados, tentava ver se a gente conseguia arrumar alguma coisa aqui. Acontece que, cara, foi super ok, a gente teve uma geração... A gente teve jogo para jogar. Teve um momento onde isso começou a importar, tá? Não sei... Não sei se alguém fora das empresas sabe se de fato houve algum acordo, né? Entre Grosso, Estrela... Principalmente Estrela, né? E arrasbra quando arrasbra... Pro Brasil. Pro Brasil. Lançando Monopole, lançando uma série de coisas. Exatamente. Eu, pelo menos, não sei... Não sou insider suficiente da indústria para poder saber esse lance. Alguém deve saber. Em algum lugar, tem curiosidade, se eu descobrir isso, eu vou ficar feliz de entender como é que as empresas se relacionaram. Só que as marcas continuaram. E não sei se por conta disso, tá? Que aí é respondendo a sua pergunta, pode ter caído naquela questão de que... E isso é um toque bem interessante porque tem dois lados que não se convertam e eu tenho a impressão que os dois estão certos. Um é esse que você colocou de que você não consegue patentear regras, não tem como ter registro especial de regras porque seria equivalente, por exemplo, a você registrar a equação de segundo grau, por exemplo. Um modelo matemático. Todas essas coisas são impatenteáveis. Mas eu só acho isso meio limitado porque, por exemplo, código de software se registra, o modelo de matemática tipo de machine learning tem que ser registrado. Tem coisas aí que eu já estou vendo quando a indústria de software ela está fora, né? Um negócio móvel, uma indústria gigantesca. Se alguém um dia virou para eles e falou Ah, você não pode patentear a software que eu vou usar my beer e isso vai patentear. Com certeza eles têm poder para poder chegar aqui. E patentear isso. Beleza. Tem uma pagada de momentos bons ou suficientes para poder gerar uma... Criar ali um mecanismo legal no jogo de produtos em relação a isso. Então, eu sempre falei meio de furto para mim esse lance de você poder ou não poder patentear regras. Mas talvez isso tenha entrado no jogo porque realmente existem algumas diferenças... Nossa. Umas mais fortes, outras mais sutis entre as versões. Mas, de novo, assim, do... Aí, o outro lado da questão, né? Do que diz que... Até no topo do Lodopídia apareceu... Um advogado. Um advogado. Falando uma tese que eu achei sólida, eu achei super sentido. Colocou sobre a diferença entre mecânica e sistema. Então, por exemplo, roladado é uma mecânica. Isso, de fato, é insentável. Então, você pode mixar as mecânicas em outros sistemas que é como a nossa indústria funciona. Raramente surgem mecânicas novas. A última grande mecânica que surgiu foi o Datil. Isso tem coisas que a gente conversa sobre isso. E você faz um mashup, faz um remix, cria um novo sistema a partir dessas mecânicas. Esse sistema seria, de alguma forma, registrável, pelo menos no Brasil, pelo menos constitucionalmente pelo que o amigo colocou lá na Lodopídia. Achei a tese forte, achei que ele estava muito bem gravado, queria ver um troço concreto, queria ver a pautitude daquela ali de alguma forma. Ou, sei lá, não sei se já houve algum processo, alguma coisa, no verdade, nesse sentido, que aqui é uma tese do amigo se manifestou. Serviu de justificação. É, serviu de verdade. Foi lavrado ali, não, algum juiz, ou já tem negócio, concordo com essa tese, é isso aqui que vai funcionar no Brasil. Queria muito ver um caso concreto em relação a isso. Que até como o Cacá lembrou lá naquele post de literataria, né, acho que foi agrou, né, com aquele tensão total, rolou um burburinho. Tiveram que mudar tudo de novo. Por quê? Porque hoje nós somos um mundo globalizado, você não pode simplesmente pegar um jogo e lançar num outro mercado, a comunidade vai vigiar, essa informação vai circular, vai chegar na editora, aconteceu das empresas terem que chegar na alguma forma. Bota o nome do cara do Caixa, obviamente teve um acordo financeiro em relação a isso. Então, é um assunto que eu acho interessante porque você tem muitos exemplos concretos, né, e as fronteiras, você tem que ficar bem atenta em relação a elas. E aí, Edu, tu passou por algum caso dentro da... Acho que a gente é mais ou menos como criador de conteúdo e a gente só tem como ficar observando de fora justamente esse lance do lance da estrela e da grow, né, da gente ver. Eu já tive que explicar isso para uns amigos meus que entraram em lojas de criança, que eu me perguntava e falava, porra, tem outro banco imobiliário agora com o nome de Monopoly? Pois é. Aí eu tive que contar essa história toda e o vagabundo ficou assim, pô, tu tá de sacanagem que é isso? Eu falei, sério? Tudo é ruim. Exatamente. E a grow e a estrela, né, para não ficar... É aquela coisa, né, copia, mas não copia igual, né? E a gente pode ver, por exemplo, duas mecânicas nos dois jogos mais populares aí, que é o War e o Banco Imobiliário, que nos originais eram muito diferentes e, assim, não é que muda completamente o jogo. Não, mas, para mim, muda muito, mas, assim, mas, realmente... Não, muda. Muda a experiência. Muda a experiência. Por exemplo, no War, né, o original, que é o RISC, né, a defesa joga só dois dados. Não importa se você tá defendendo com... Você já jogou desse jeito? Você já jogou desse jeito? Já jogou desse jeito? Já jogou desse jeito? Já jogou desse jeito? Muda. É outro jogo. É outro jogo, caralho. Por exemplo, a defesa já tem vantagem no empate. Isso. Vai ter o mesmo número de dados? E vai ter o mesmo número de dados que o cara? Não dá. Então, não importa com quantos exércitos você tá defendendo. No RISC, a defesa vai jogar só dois dados. Isso muda muito o jogo. E uma outra coisa que, cara, o pessoal fala, o jogo do Banco Imobiliário leva cinco, seis horas de jogo. O Monopoly tem uma outra regra que também muda completamente o jogo, que é o seguinte. Vamos supor, estamos nós três jogando aqui, aí eu parei, né, no único, né, na única, no único bairro aí que aparece em jogo de tabuleiro. Sei lá, parei no Flamengo, né, Flamengo só aparece no Banco Imobiliário mesmo. Só tem no Banco Imobiliário. A única coisa que tem próprio. A única coisa que tem próprio no jogo é o Banco Imobiliário. Parei no Flamengo, não quis comprar propriedade no Flamengo, eu posso botar ele em leilão, cara. Isso é uma regra original do Monopoly. Isso aí. No Banco Imobiliário você simplesmente não compra e vai embora. Não compra e beleza. Entendeu? Eu posso botar em leilão, então o Romulo que tá precisando daquele território, daquele terreno no Flamengo, ele pode comprar. O que acelera absurdamente o processo, né? Acelera absurdamente o jogo. Vira outro jogo completamente diferente. Então são pequenas regras que tem no original que quando a estrela ou a Gros trouxe pro Brasil lá na década de 70, sei lá, 80, 70, não tinha. Não sabe nada. É uma... E o jogo ganhou uma dinâmica de leilão. Outra dinâmica. De leilão, né? Exatamente. Não tô falando que o jogo é maravilhoso. Continua sendo um jogo bem datado. Complicado. É bem datado. É diferente, cara. E isso é uma parada que eu fui explicando pra várias pessoas. Tem um amigo meu que a gente zoa, ele fala que ele é campeão do Caxambi Open de War. Sabe qual é? Que ele era o melhor jogador de War do Caxambi, que é um bairro aqui do Meia. E... E eu estava explicando essa parada. E ele é meu grande amigo, que é o Rafael, o grande amigo meu. Aí no outro dia ele pra me sacanear mandou uma foto que ele estava na casa de um amigo dele, vizinho dele, jogando War. Aí eu virei pra ele e falei, porra, é a mesma coisa que se tu fosse amigo do dono da Casileiro Del Diablo e estivesse bebendo sangue de boi. É exatamente o que você está fazendo. Você está bebendo sangue de boi e é amigo do dono da Casileiro, sacou? Eu podia te apresentar paradas melhores, dar coisas melhores que você está jogando aí. Mas ele se amarra em War. Aí eu contei essa história pra ele, ele pirou. Aí eu falei, porra, no RISC, tu só defende com dois dados, não importa quanto. O transporte só pode ser um pra cada lugar, né? Se você pegar cinco, você não pode pegar cinco daqui e jogar cinco lá na casa do caralho, não. Você tem que deixar... É, porra, não é assim. A parada é diferente, sacou? Aí, porra, é outra dinâmica, é outra dinâmica, é outra parada. Outro jogo. Tanto que a gente vê vários amigos nossos que são euro pesadão, euro lovers, que jogam RISC Legacy, o pessoal lá, o Camilo, o Márcio, essa galera que é euro pesada, joga RISC Legacy, porra. Sacou? Porque é bom, é bom, é bom, RISC Legacy é bom. E quando a Hasbro, foi a Hasbro, trouxe esses jogos, as versões originais pro Brasil, eu tenho o Monopoly e tenho o RISC. Quando a Hasbro trouxe. É um jogo, é um jogo muito bem. É bom, é bom. Não é ruim, não. Não é ruim, não. Ele entra uma mecânica de cidade, de capital, objetivos abertos. É um jogo bem diferente. Sim.